Alô galerinha, a partir de agora vocês vão poder curtir e aprender a coreografia da nossa música Fui Fiel. Vamos comigo, um, dois, três. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. E aí, curtiu? Vem pro YouTube, carnaval. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você. Saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Oh, meu bebê, vem pra cá. Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais e quis do teu jeito. Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, 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 te amei, te amei, te mostrei, que meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, se quis do teu jeito. Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Hoje eu acordei e me encherá. Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Eu acordei e me deixei de você. Hoje eu acordei e me deixei de você. Vem dançar com a pit dance. Vamos agora pro segundo passo da coreografia. Te amei, te mostrei, volta arrochando. Um, dois, três, marca atrás e já vem na frente. De novo, arrocha. Um, dois, marca atrás e já vem na frente.